Live Mundial FM Venho aqui hoje, nessa quarta de manhã, fazer companhia pra você, pelo convite da Vibe, pra ficar nessa próxima meia hora juntinho com você. Gente, eu trabalho com a metafísica. A metafísica é o estudo das questões não físicas, das causas não físicas no nosso dia a dia. Então, olhar pra esse mundão aí afora, olhar pra essa coisa aí do mundo, entender por que o meu mundo tá nessa situação que tá. Por que as coisas que estão acontecendo comigo, estão acontecendo comigo desse jeito. Qual é o seu padrão emocional que faz isso? Qual é o seu padrão de pensamento que te coloca nessa situação? Quais são as suas atitudes que trazem isso pra você na sua vida? Deu até calor aqui no estúdio. Tô tirando o paletó daqui. Por quê? É, 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 é... Não precisa ficar tão bonito assim que é rádio, né? E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma reflexãozinha. Uma reflexãozinha de equilíbrio. Dei a gente colocar em nós um equilíbrio na vida. Ah, Vini, nesse momento que a gente tá mais em casa, mais aconchegado, que a coisa vai pra um... Que eu tô me sentindo preso em casa. Puxa, conviver com você, como que é? É importante, sim, alguns movimentos, sim, o Ministério da Saúde aí tá pedindo, né? Pra que a gente fique em casa, que a gente fique isolado. É, mas é importante que a gente tire proveito e aceite as mudanças da vida. Puxa, tá nesse local agora que as coisas estão mudando? Tá nesse lugar agora que as coisas estão mudando? E como que você tá agindo? Você tá mimado? Não querendo deixar a mudança acontecer? Você tá mimado, resistindo a se comportar diferente? E falando assim, ai, não quero isso pra mim. Ou ao contrário, entrando em pânico e tomando as suas atitudes por conta do excesso de medo? Tomando as suas precauções por causa do medo? Tomando as suas precauções por causa de pânico? Por causa de ficar com medinho das coisas lá fora? Puxa, a prevenção, se cuidar, é uma coisa. Ter pânico é outra. Vamos colocar o equilíbrio na nossa vida? Tomar as atitudes pela nossa inteligência? Vou agora pedir pra vocês se sintonizarem aí na luz verde. Sabe o que é a luz verde? É, é a luz verde e equilíbrio. É verdade. É a natureza verde, né? Da natureza. Pensa na natureza, né? A natureza não torce nem pro lobo, nem pro coelho. O lobo tem que matar o coelho de vez em quando. E o coelho tem que fugir do lobo de vez em quando. É equilíbrio. A natureza é o puro equilíbrio. Vamos trazer a nossa natureza aqui pra dentro de nós. Mas, pensa, visualiza agora aí no seu cardíaco, aí no seu coraçãozinho, a luz verde. Se quiser colocar as mãozinhas na frente do peito, quem não estiver dirigindo, né? Quem não estiver com uma atividade, né? Põe as mãozinhas na frente do peito e visualiza a cor verde aí no seu peito. Visualiza a cor verde em você. Fluindo pelos braços, fluindo pelas mãos e observa. Eu estou com resistência ao meu equilíbrio? Eu estou com resistência à minha inteligência? Eu estou com resistência a deixar que as mudanças da vida, aos aprendizados novos, aos novos conhecimentos aconteçam em mim? Eu estou vaidoso de querer bater o pé por algumas coisas? Eu estou deixando fluir a vida? Eu estou deixando que as coisas da vida aconteçam? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.